Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Entendo o processo de impedimento da Presidente da República. No Pará, quase todos os contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda. Estacionar irregularmente em vagas destinadas a idosos ou deficientes é falta gravíssima. TV Nazaré completa 14 anos de história. Na entrevista de hoje vamos falar sobre preconceito e racismo. Hoje é quarta-feira, 11 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando do momento político. Hoje acontece no Senado Federal a votação sobre a abertura definitiva do processo de impeachment da Presidente da República. O momento político do Brasil tem repercutido internacionalmente. É o principal assunto nas ruas e enquanto se discute o processo, a população é quem sofre as consequências. Em Brasília, os deputados e senadores discutem. A crise política tem sido o principal assunto nas ruas do Brasil. Este momento de impeachment tem reflexo diretamente na vida da população. O que a senhora acha desse momento de crise política que o país está vivendo? Olha, eu acho que está tendo as consequências no dia a dia no nosso supermercado, né, que a gente está vendo. Eu vejo que tem muita gente brigando, sacaneando, criando situações que não... Para que as coisas piorem. E foram os problemas econômicos que deram origem ao caos. A Presidenta da República é acusada de cometer crimes de responsabilidade fiscal. O governo federal se defende, acusando a oposição de golpe. A grande questão que deve ser colocada, Larissa, é assim. O discurso do governo é de que o impeachment é um golpe porque a Presidente da República não teria cometido crime algum. Ou, caso tenha cometido, esse crime não foi doloso. Isso é verdade até a página 2. Porque quando a gente pega o artigo 85 da Constituição Federal, que fala sobre os crimes de responsabilidade do Presidente da República, nós temos aqui, muito claro, nos incisos 5º e 6º, a ideia das pedaladas fiscais. Que quando você atenta contra o orçamento. A lei que define o impeachment também fala a mesma coisa, que é caso de crime de responsabilidade, você atentar contra o orçamento da União, contra a probidade administrativa. Ou seja, fazer pedaladas fiscais, que é abrir crédito suplementar, sem a anuência do Congresso, acaba atentando contra o orçamento e contra a probidade. Então, só para situar o discurso, dizem, um lado diz, que não é crime porque não houve dolo. O outro lado diz, de acordo com a Constituição Federal e com a lei do impeachment, é crime porque atenta contra a probidade da administração e contra a lei orçamentária. O afastamento temporário da Presidente já entra na reta final. A crise política no Brasil também tem repercutido internacionalmente. Na mídia estrangeira, o que chama a atenção é o fato de mais de 60% do Congresso Nacional estar envolvido em casos de corrupção. Um exemplo disso é que de 21 deputados investigados pela Operação Lava Jato, 16 votaram a favor do impeachment. A corrupção evidenciada nas investigações da Polícia Federal reafirma a descrença da população na política do país. Esse processo parece turvo, tumultuado, mas a gente precisa fazer a seguinte separação. O fato de ter pessoas que, eventualmente, são investigadas também na Operação Lava Jato ou em outro tipo de inquérito ou processo, não tira deles a legitimidade para conduzir o processo. Embora, amanhã, eles também possam sofrer o mesmo processo. Então, para que as pessoas entendam em casa. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, vinha conduzindo, vinha presidindo a Câmara e presidindo as sessões do impeachment, embora fosse o deputado Raimundo Lira que estivesse conduzindo a comissão. Mas a ilegitimidade do presidente de conduzir o processo não há que ser atacada, porque ele estava empossado no cargo. Enquanto ele estiver no cargo, enquanto ele não for afastado, ele tem a legitimidade para aquilo. Da mesma maneira, a presidente Dilma hoje aparece nas investigações da Lava Jato. Então, significa dizer que, por conta disso, ela não deve ser presidente neste momento? Não. Ela continua sendo presidente neste momento até que ou ela seja impeachmada ou que, eventualmente, ela seja caçada por outro crime. Enquanto isso não acontecer, ela é legitimamente presidente. Da mesma maneira que o Eduardo Cunha era até o afastamento do Supremo Tribunal Federal. O fato das pessoas serem investigadas pela Operação Lava Jato não tira delas a legitimidade jurídica de fazerem parte daquele processo. Embora, volto a dizer, amanhã ou depois, também possam sofrer o mesmo procedimento de afastamento. Enquanto no Congresso seguem os trâmites do impeachment, nas ruas só resta esperança. O impeachment vai ajudar de um lado, porque vai tirar, na minha opinião, vai tirar uma boa parte de quem está fazendo esse tipo de roubo do nosso país. E o plenário do Senado Federal iniciou, às 9 horas desta quarta-feira, a sessão que decidirá, pela aprovação ou rejeição do relatório favorável, a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, para que o processo seja instaurado, dando início à fase de produção de provas e, posteriormente, ao julgamento da presidente. É preciso que estejam presentes à sessão pelo menos 41 dos 81 senadores, a maioria absoluta. A aprovação do relatório da Comissão Especial do Impeachment, de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, exige maioria simples dos senadores presentes, ou seja, a metade mais um. E durante a audiência geral realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco desejou que o Brasil siga pelo caminho da harmonia e da paz para superar os momentos de dificuldade que atravessa. Abrem aspas. Ao saudar vocês, peregrinos brasileiros, o meu pensamento vai à sua amada nação. Nesses dias em que nos preparamos para Pentecostes, peço ao Senhor que infunda abundantemente os dons do Espírito Santo para que, nesses momentos de dificuldade, o país camine pelas sendas da harmonia e da paz com a ajuda da oração e do diálogo. Que a proximidade de Nossa Senhora Aparecida, que, como boa mãe, jamais abandona seus filhos, seja a defesa e guia no caminho. Fecha aspas. E essa foi a primeira mensagem do Papa Francisco sobre a situação política no Brasil. E agora vamos falar de direitos. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre os tipos de preconceitos e sobre as diversas formas de discriminação existente, as punições estabelecidas na lei e como combater estes crimes. Doutor Paulo, inicialmente a gente tem que diferenciar o que é essa injúria racial e o que é o racismo, porque há diferenças. Há uma diferença muito grande, inclusive uma diferença de tratamento jurídico. A injúria racial é um crime de ação privada. Quem se sentir injuriado deve proceder à apuração e buscar a punição dos culpados. O racismo é uma questão pública, é uma matéria pública, é interesse do Estado, do poder público, que não haja discriminação racial. A diferença, a grande diferença entre os dois é que a injúria racial, ela busca, ela tem como alvo uma pessoa ou um grupo determinado. Por exemplo, os artistas, como você estoura, os artistas que são pessoas que têm uma respeitabilidade pública normalmente superior aos demais pessoas, aos demais membros da sociedade. Se eles são alvo disso, imagine o resto, como daí para baixo o que é que não acontece. Então, quando uma atriz, por exemplo, ela é ofendida por elementos de sua característica racial ou de sua etnia, isso é uma injúria racial, porque o alvo é entristecer esta pessoa. Quando a ofensa se dirige a toda raça, aí passa a ser racismo. Por exemplo, na minha empresa eu não contrato pessoas de uma determinada raça. Aí eu não estou individualizando a ação. A minha ação é contra todos daquela mesma raça. Aí passa a ser o crime de racismo. É este que a Constituição fala que é imprescritível. Ele pode ser a qualquer momento apurado. Todo crime, em regra, a maioria dos crimes se prescrevem. Então tem um prazo onde o poder público tem a oportunidade de apurar e punir aquele crime ali. O racismo não está com este prazo. Então, a partir do momento que ele é perpetrado, não vira-se uma ampulheta ou se dispara um cronômetro para o Estado, tempo para que o Estado faça essa punição. A qualquer momento pode ser feita porque ele é imprescritível. O racismo, a exclusão do racismo, a retirada do racismo da nossa cultura vem lá da Constituição, da Declaração Universal de Direitos do Homem, que está fazendo aniversário por esses dias, nesse mês, e lá se diz que todos são iguais e que não há nenhuma diferenciação entre as pessoas e todos merecem o mesmo respeito e todos merecem a mesma cidadania. Essa declaração foi subscrita pelo Brasil em nível internacional e entra na nossa legislação através da Constituição Federal, que diz lá nos seus direitos fundamentais que todos são iguais perante a lei e que é proibida qualquer tipo de discriminação em função de gênero, raça, cor, etc. Cultura, enfim. E aí, a partir daí, há algumas leis, espaças, que vêm punindo situações pontuais, como é o crime de injúria racial e outros crimes que podem ser perpetrados. Também é importante a gente destacar, então, que a questão do racismo, esse crime, ele pode ser cometido não somente contra negros, mas qualquer tipo de raça. Você tem absoluta razão. Racismo é discriminar o que é diferente, o que é de outra raça, porque essa história de raça é coisa de ser humano. Existem duas raças, ou a raça humana ou não é a raça humana. A questão de diferenciar dentro de uma raça, sub-raças, isto realmente é coisa de gente grande. Mas qualquer raça pode ser alvo de discriminação e será igualmente racismo. E as pessoas, ainda não, elas ficam com medo de falar, quando se fala de diferenças raciais, elas ficam com medo de falar e, de repente, está cometendo um racismo sem querer, uma injúria racial. Calma, vamos ter bom senso. A regra é, a gente não precisa gostar das outras raças, a gente não precisa absorver as suas culturas, nem fazer o que eles fazem. A gente precisa respeitá-los. Eles são cidadãos e têm direitos de cidadania como nós e como todos os outros. Só a partir daí, cada um vive a sua vida para ser feliz ao seu modo, ponto e basta. Doutor Paulo, muitos dos crimes relacionados à raça, hoje em dia, são praticados no meio virtual e aí caracteriza a dificuldade da apuração, da coleta de provas, quer dizer, fica mais complicado. Parte dos miliantes, parte do mundo dos bandidos migrou para o mundo virtual em busca de proteção. E assim foi os hackers, por exemplo, assim foi aqueles ladrões que desviam dinheiro de contas e assim foram os pedófilos e assim também aqueles que cometem crime de natureza racial. Quando o miliante migra para este meio, ele está buscando proteção. Ele está achando que é mais difícil ele ser localizado no meio virtual. Isso poderia ter sido verdade no passado, hoje não mais. Hoje, o Estado, a polícia, as polícias, elas possuem meios extremamente refinados e de extrema tecnologia e gente extremamente capacitada no sentido de identificar o autor das ações, sejam elas criminosas ou não. Assim, desta forma, já não é tão facilmente omitida a identidade de uma pessoa que pratica um crime através das redes sociais. Ainda assim, as pessoas insistem. É um crime que eu acho uma banalidade. Pense, todo criminoso busca uma vantagem pela prática do crime e o racismo não tem nenhum tipo de vantagem. Quem pratica o racismo não ganha absolutamente nada por praticar o crime. Então, não tem justificativa. A única justificativa possível seria eu tentar diminuir a outra raça pensando desse jeito que a minha raça é superior à dele. Algo muito efêmero, algo que não justifica o cometimento de um crime e que certamente não justificaria um desequilíbrio dentro da sociedade dessa monta. Mas, enfim, as pessoas ainda insistem em fazer isso e aí o Estado tem que punir, não tem outro caminho. Agora, doutor Paulo, o mais comum são esses crimes relacionados a injúria racial porque se referem a uma pessoa especificamente. Qual é o crime passível para essa injúria racial? Quer dizer, o indivíduo pode ser preso? É o crime de injúria. O crime de injúria, que é um crime que é uma pena ainda bem pequena, mas é normalmente o crime que ocorre em empresas quando os clientes ficam inconformados e não serem atendidos naquele momento e acabam xingando o representante da empresa que está o servindo. É o crime praticado normalmente em jogo de campo de futebol. Tivemos recentemente alguns acontecimentos no Brasil e em jogos internacionais. Por vezes, em jogos entre o Brasil e a Argentina, ocorre questão de injúria racial, como já existiu em outros jogos também. Isso não é exclusividade do Brasil e da Argentina. Enfim, agora, quem faz isso aqui no Brasil estará cometendo crime, crime de injúria ligado às questões raciais, que é um crime de natureza privada, é um crime contra a honra. A pessoa que é vítima desse crime se sente ofendida, se sente diminuída, se sente agredida e, por isso, deve buscar a apuração deste crime e é sujeito à prisão, sim. Quando a gente fala do nível mais repregente, por exemplo, do preconceito que existe, a população nordestina, aí já caracteriza a situação do racismo? Dependendo do grau do ataque, pode caracterizar uma situação do racismo, como já foi uma vez identificado por uma moça numa rede social que postou alguma coisa, teria postado alguma coisa na própria página dela sobre os nordestinos, algo como não merecem viver, ou coisas assim, banalidades, besteiras, banalidades não, besteiras, coisas muito graves, mas besteiras que acabou por ser punida. Aquela torcedora no jogo do, salve, no time do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, do Grêmio, que resolveu xingar lá o goleiro, e ali, interessante, todo o estádio estava xingando ele, e só ela que foi gravada, enfim. Mas, não é por isso, ninguém tem autorização para o cometimento do crime, e não seria o racismo que seria o único crime que certas pessoas seriam autorizadas a cometê-lo, porque todos os outros estão cometendo. Isto não é justificativa, há que ter a punição. Está certo. Doutor Paulo, a gente agradece pela sua presença aqui com a gente. Eu lembro que o doutor Paulo Barrado está aqui conosco todas as quartas-feiras. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas, através do nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. E agora vamos falar de empregos. Mais de 3.500 empregos para agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias serão criados por meio de um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal de Belém ontem. A informação foi divulgada hoje pela Prefeitura. A sessão extraordinária votou o projeto de lei que criará 3.577 empregos. Atende a regulamentação dos requisitos do programa Agentes Comunitários de Saúde do Governo Federal, cujo principal objetivo é reorganizar a prática da atenção à saúde. E, de acordo com a PL, a regulamentação é fundamental para que o município cumpra as obrigações do PAC. No dia 29 de abril, a Receita Federal encerrou o prazo para a declaração dos contribuintes de todo o Brasil, que chegaram a mais de 27 milhões. No estado do Pará, quase 100% dos contribuintes declararam o documento ao Fisco Federal. Com o encerramento da declaração do Imposto de Renda, mais de 27 milhões de brasileiros estão regularizados perante ao Fisco. No Pará, cerca de 98,5% da população entregou a sua declaração. Nós recebemos mais de 4 milhões de declarações no último dia, mais de 10 milhões de declarações nos últimos 5 dias. São números muito grandes. E, mesmo assim, os números ficaram, em termos da região, um pouquinho acima do ano passado. Nós tínhamos a previsão que o número de declarações aumentaria em torno de 3%. Não atingiu isso, né? Aqui no Pará, nós chegamos em 557 mil declarações entregues nesse prazo. Nós previsamos a 566 mil. Então, é isso. Talvez algumas pessoas deixaram de entregar no prazo. A segunda região fiscal, que além do Pará, é composta pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia e Roraima, fechou em mais de 1 milhão 273 mil declarações, com um decréscimo de 0,08%. Quem não conseguiu declarar o Imposto de Renda sofrerá algumas penalidades. O programa já está disponível no dia 2 de maio, né? Para aqueles que estão obrigados a declarar, esse programa já vai emitir a multa por atraso, que é de 1% do imposto devido por mês de atraso, ao máximo de 20%, se for chegar a 20 meses, com valor mínimo de R$ 165,74. Para consultar se caiu na malha fina, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal a partir do dia 15 de maio. Segundo a Receita Federal, o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda sai no dia 15 de junho, porém é destinado aos idosos e pessoas portadores de necessidades especiais. Para a declaração do Imposto de Renda de 2017, a Receita Federal vai trazer algumas novidades. Ano que vem o programa, hoje a gente tem o programa de declaração e tem o programa de transmissão. Isso estará junto no programa. O próprio programa vai fazer a transmissão. Além disso, o programa hoje, às vezes tem uma atualização nesse programa. Essa atualização, o próprio programa vai efetuar. Não precisará a pessoa saber que houve atualização para fazê-lo. O próprio programa já vai, na hora que a pessoa for utilizar, ele vai fazer essa atualização de versão. E agora vamos falar sobre educação. Segundo o Ministério da Educação, o Acre é o estado da região norte que possui o maior nível de evasão na educação básica em 2015. E ainda que mais de 11,8 mil alunos estavam fora das salas. Segundo a Secretaria de Educação do Acre, a evasão é motivada pelas faltas nas aulas e fatores sociais. Em torno de 6,9% dos estudantes não foram localizados em 2015. Os números são do Censo da Educação Básica e fazem comparação com os resultados do ano anterior. O Pará foi o segundo estado com maior nível de evasão, proporcional à quantidade de matriculados, que foi de 6%. Em seguida, aparecem o Amapá com 5%, Amazonas e Roraima com aproximadamente 4%, Rondônia e Tocantins com cerca de 3%. Em 2015, o número de matrículas na educação básica no país ultrapassou 48 bilhões e 700 milhões. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de reportagens ou entrevista para o nosso WhatsApp, o número 9880234444. 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, estacionar irregularmente em vagas destinadas a idosos ou deficientes é falta gravíssima. TV Nazaré completa 14 anos de história. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre estacionamento. Hoje o que mais se vê são atitudes de desrespeitos com idosos e deficientes físicos. Por exemplo, as vagas de estacionamentos exclusivas para eles são ocupadas por pessoas muitas vezes com pressa ou desatentas. Agora todos os estabelecimentos públicos e privados devem reservar uma porcentagem do seu espaço de estacionamento para idosos. Ocupar uma vaga de idoso ou deficiente sem estar em uma dessas condições é considerada falta gravíssima. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém está intensificando a fiscalização. É obrigatório por lei que os idosos tenham direito às vagas nos estacionamentos. Nas vias públicas são reservadas 5% das vagas e nos estabelecimentos privados 10%. Os estacionamentos privados eles reservam, tem que ter uma placa diferenciada com o valor da notificação, a penalidade, tudo na placa orientando que aquele condutor que estacionou naquela vaga pode ser notificado. E aí acionar o órgão competente, no caso a CEMOB, para que a fiscalização vá lá naquele empreendimento e notifique o cidadão. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana intensifica a fiscalização. À medida da situação que cada vez mais nós estamos implantando, melhorando a sinalização nas vias, reforçando a sinalização que alguns pontos não existiam e mexendo na cidade, como a criação dos binários, então cada sinalização nova já se implanta também a sinalização do idoso. E aí a gente precisa reforçar essa fiscalização, mas orientando que só se estacione lá a pessoa que é credenciada, que tem o seu cartão e seja realmente idoso. Assim a fiscalização só vai atuar naquele local que está irregular. Esse é mais um direito da pessoa idosa. É direito garantido por lei, resolução do DENATRAN 303, que determina que 5% das vagas na via pública é destinada ao idoso. Para que o idoso utilize a vaga, é importante que ele tenha um cartão identificando o seu direito. O cartão é acima de 60 anos, que a legislação determina. Vá no prédio da CEMOB, na Guadalha do Zamauché, entre Castelo Branco e 14 de Abril, ao lado do supermercado que tem lá. Você leva os seus documentos e aí vai receber o cartão. Ele é colocado no painel do veículo. No momento que você vai estacionar, coloca no painel. A fiscalização vai passar, vai verificar o veículo. Se tiver o documento, o certificado no painel, está tranquilo. Se não tiver, aí o agente cumpre o papel dele de fiscalizar, que é notificar o condutor que está errado. Estacionar nas vagas destinadas aos idosos é considerada infração grave. E o condutor que for pego nessa situação pagará uma multa de R$ 127,69, além de perder 5 pontos na carteira de habilitação. Quem se sentir prejudicado ou ver algum condutor praticando essa infração, pode denunciar. Isso, a gente conta com o apoio da imprensa, né? Tem o 118, que é o telefone que o usuário pode estar ligando, tem a internet, tem o Twitter, é só entrar no site da prefeitura e também colaborar, contribuindo para que a gente possa fiscalizar melhor ainda. O mais importante é respeitar o direito dos idosos. Se nós tivermos essa consciência de respeitar as vagas destinadas, seja para o idoso ou para outra vaga que tenha colocado, né? Os períodos locais certos, aonde não pode, então a gente não vai ter problema. Então, nós, condutores, precisamos ter essa consciência e respeitar o direito de todo mundo. Já foram inscritos mais de 1 milhão de estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio nas primeiras 24 horas da inscrição. As inscrições para o Enem foram abertas na manhã da última segunda-feira, dia 9, e podem ser feitas até às 23 horas e 59 minutos do dia 20 de maio pelo site do Enem. Para se inscrever, os candidatos precisam ter o RG e o CPF. Também será obrigatório informar o município onde farão a prova e a língua estrangeira do teste de linguagens. Neste ano, as provas serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. No primeiro dia, sábado, o candidato terá 4 horas e 30 minutos para responder à prova. No domingo, a duração será de 5 horas e 30 minutos por causa da redação. Os portões serão abertos às 12 horas e fechados às 13 horas no horário de Brasília. Nos dois dias, as provas começarão às 13h30. Os gabaritos oficiais das questões objetivas serão divulgados pelo Inep até o dia 9 de novembro. Já os resultados ainda não têm data marcada para serem apresentados. O Ministério Público Federal, aqui no Pará, pediu ao Ministério da Saúde que coordene uma força-tarefa para conter um surto de gripe que atinge indígenas no Médio Xingu, atingidos pela construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no sudeste do Pará. Dados do Distrito Sanitário Especial Indígena, responsável pelo atendimento à saúde na região, revelam que mais de 140 pessoas, a maioria crianças, tiveram que ser removidas de suas aldeias com sintomas de gripe e diarreia. Até o mês de abril, cerca de 20% da população indígena da região já havia adoecido de gripe. Ainda segundo o Distrito, quatro bebês de etnia Xicrim e Paracanã chegaram a Altamira no último dia 29 de abril com quadros graves de febre, tosse e diarreia. Mas precisaram aguardar internação no Hospital Municipal São Rafael por falta de leitos. As crianças não resistiram e morreram. No próximo sábado, alunos do Colégio Católico Santa Rosa encerrarão a 11ª Gincana Solidária. A finalidade é arrecadar doações para distribuir em várias instituições que atendem crianças e adolescentes aqui em Belém. Essa atividade é uma tradição da escola que já tem 11 anos. Durante um mês e meio, mais de 2.300 alunos do Colégio Santa Rosa em Belém se organizaram para participar da 11ª Gincana Solidária Mutirão da Bondade. A principal finalidade foi promover a caridade, assim como defendia a santa que dá o nome à escola. O nosso colégio é dirigido por uma congregação católica, Filhas de Santana. E o instituto foi fundado por Rosa Gatorno, a mãe da caridade. Então, em função disso, veio a ideia de se montar um projeto, um projeto solidário, onde se pudesse envolver alunos, professores, familiares, enfim, toda a comunidade educativa do colégio a favor do menos favorecido. Foram arrecadados alimentos, além de material escolar e de higiene pessoal. Os alunos não têm uma meta a ser alcançada, mas a cada ano as expectativas são superadas. A cada ano o projeto cresce, as famílias se envolvem, os amigos se envolvem, os condomínios onde os alunos residem fazem propaganda por todo o prédio e o resultado é satisfatório. É a mesa do pobre farta. Cada turma do colégio tem a sua própria estratégia de arrecadação para vencer a 11ª gincana. Primeiramente, nós pensamos em dividir os grupos para primeiro arrecadar mais alimentos e também para dividir as tarefas, para não ficar pesado para ninguém. Dividimos para música, para televisão, para rádio, para jornal. Todos em busca de divulgar gincana e também para arrecadar alimentos o máximo possível. Júlia é uma das alunas participantes e está presente na gincana desde o início. Segundo ela, a cada ano o sentimento é diferente. Cada ano é toda uma preparação diferente. Às vezes as turmas mudam, muita gente sai, muita gente entra. E é todo um processo de criatividade diferente. Tanto para criar o grito, como para arrecadar, ir nas casas e pedir alimento. Além de participar da competição escolar, os alunos da turma 2101 intensiva têm um objetivo maior, que é de ajudar os que mais necessitam. É bem gratificante. Primeiro que a gente sabe que está ajudando o próximo e ajudando o próximo nós já crescemos por si próprio. Também ajudando os outros, compartilhando alimentos, materiais de higiene, tudo o que for preciso. Muito bom é como um ganho para a sua personalidade, para ajudar a viver melhor também, essas coisas assim. É, para o meu crescimento pessoal. Não só meu, de toda a minha turma. Essa minha participação no projeto nessa escola eu acho muito importante, porque eu sou dono de mim para ajudar o meu próximo. Então eu acho que o colégio nos leva a fazer, a nos unir às turmas, para a gente fazer uma doação para aquelas pessoas que precisam. Então eu acho muito importante que cada ano nós renovem as ideias, para que cada vez fortaleçam mais, para que cada vez a gente consiga mais alimento, porque conseguindo mais alimento a gente vai poder ajudar mais pessoas. Todo material arrecadado será destinado a mais de 11 entidades que prestam assistência a crianças, adolescentes e idosos. De acordo com as toneladas arrecadadas, é distribuído para várias instituições carentes, né? Abrigo João de Deus, a Casa da Criança e Juventude. Enfim, são muitas instituições que são beneficiadas com esse projeto solidário, esse grito de emergência aqui do Colégio Santa Rosa. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na região metropolitana, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 32. Em Tailândia, nordeste do Pará, o tempo ficará nublado, com pancadas de chuva durante o dia. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima em 28. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, o sol aparece encoberto por nuvens, com previsão de chuva forte ao longo do dia. A temperatura mínima chega a 19 graus e a máxima a 32. A rede Nazaré de televisão completa hoje, 11 de maio, 14 anos de história, levando educação, cultura e evangelização à Amazônia. Uma história que começou com Dom Vicente Zico. O sonho de possuir uma emissora católica era antigo aqui na Cidiocese de Belém. Só que até 1998 não se falava ainda em TV Nazaré, apenas em rede de vida. Até que foi construída uma torre com mais de 100 metros de altura, todo em concreto. Essa torre foi construída a partir de doações, promoções e coletas. E foi ela que deu origem ao que é hoje a Rede Nazaré de televisão. O contrato de concessão para a TV Nazaré foi assinado em 2002. Desde o início, o objetivo era fazer uma televisão educativa que valorizasse a realidade da Amazônia e com uma missão principal, evangelizar. A Rede Nazaré de televisão surgiu de um sonho de Dom Vicente. E hoje é uma realidade. A partir da linguagem, a partir do seu contexto, onde ela está localizada. Alguns sacerdotes, mesmo alguns bispos que já tinham conversado, eles procuraram e optam até pela Rede Nazaré de televisão em função da linguagem. A linguagem amazônica é uma emissora que está localizada dentro do contexto amazônico. Então, a nossa programação, ela contribui muito na evangelização, porque ela fala uma linguagem amazônica. Podemos levar a todas as pessoas aquilo que é a mensagem do evangelho, aquilo que é a mensagem da igreja, para que, então, possam ter também um meio de comunicação, onde possam encontrar as coisas da igreja. Então, isso é muito importante. E o povo de Deus, muitas vezes no hospital, pode assistir a Santa Missa, estando longe, podem saber as notícias da igreja de Belém. Enfim, a TV Nazaré tem grande importância para levar, realmente, o evangelho e as coisas da igreja a todos que desejam se informar, se interagir também com a igreja através da nossa TV. A TV Nazaré foi crescendo em toda a Amazônia Legal. Hoje, ela possui 79 retransmissoras em 9 estados brasileiros. Para chegar a essas localidades, é necessária uma estrutura que precisa estar sempre em processo de modernização. Começamos esse processo já há seis anos atrás, sempre contando com a colaboração de todos os benfeitores da fundação, de todas aquelas pessoas que nos doam recursos e que ajudam a manter essa obra. E também contando com alguns agentes externos, vamos dizer, nessa época, a gente fez um financiamento através do Banco da Amazônia, com o FNO, que é um fundo especial de desenvolvimento para a Amazônia, onde nós conseguimos, com esses recursos, que apresentavam um juro razoável, que nos permitia, com a colaboração dos benfeitores, pagar esse empréstimo. Nós compramos o transmissor da TV e alguns equipamentos, na época, já para permitir a digitalização básica da transmissão e da recepção. Agora, na sexta-feira, nós tivemos a aprovação de um novo projeto. E aí nós vamos agora digitalizar, vamos dizer, as outras áreas, a parte de edição, criação, transmissão, o próprio estúdio da TV. Então, nós vamos passar agora, acredito que mais daqui a uns 15 dias, e começar a comprar os equipamentos para que a gente possa digitalizar as outras áreas de transmissão de TV. E, com isso, a nossa grande expectativa é que esteja tudo pronto para que, no Congresso Eucarístico, a gente possa fazer todas as transmissões já em Full HD. Estamos aqui no estúdio da TV Nazaré, onde são gravados todos os programas que você assiste na sua casa. Nesse momento, está sendo transmitido o jornal Nazaré Notícias, com o jornalista Marcos Valério. É a partir daqui que saem todos os conteúdos que são retransmitidos pelas nossas repetidoras em toda a Amazônia. O conteúdo gerado pela TV passa por diversos setores, desde a produção, gravação, reportagem, até a edição e transmissão. São vários profissionais envolvidos na missão de apresentar uma comunicação alternativa de qualidade. Quando foi criada a TV Nazaré, Dom Vicente, ele sempre falou assim, eu escutava falar da Amazônia pelas TVs do Sul e Sudeste. Então, quando ele teve a ideia de criar a TV Nazaré, era para falar a Amazônia falando da Amazônia. Por isso, na vertente cultural, nós valorizamos muito a cultura local, seja nas diversas artes, dança, música, e levando até o telespectador, até a todos que nos assistem pela Rede Nazaré, essa diversidade cultural da Amazônia que é tão rica, seja entre todos os meios, como aqui na nossa região do Pará, temos o Carimbó, em Macapá temos o Marabás, e por aí vai, tantas festas culturais, que muitas vezes as emissoras de Sul e Sudeste não levam ao público. E nós, por ser uma emissora regional, ali levamos toda essa cultura a quem nos acompanha. Para tornar a TV Nazaré uma realidade, a Fundação conta com o apoio dos telespectadores, que participam interagindo com a programação e através de doações pelo projeto Família Nazaré. Nós fazemos isso confiando nas doações do povo de Deus, porque, na verdade, essa obra, ela é uma obra da Arquidiocese de Belém. A Arquidiocese foi que criou a Fundação Nazaré, e a Arquidiocese é a proprietária de tudo isso. Nós estamos aqui só servindo, só ajudando a levar esse projeto adiante. Então, a gente toma essas ações confiando no apoio e na corresponsabilidade de todo o povo de Deus, de toda a igreja de Belém que possa ajudar. A família Nazaré, o nosso agradecimento, profundo agradecimento. E aproveitamos para que outras pessoas ajudem essa obra. O Cine Libero Luchardo exibe dois filmes do cinema italiano a partir de hoje, aqui em Belém. Os filmes Minha Madre e A Juventude serão exibidos em duas sessões por dia, até o próximo domingo. A exibição é parte do projeto Plateia, da Fundação Cultural do Pará. E neste primeiro dia de exibição, estudantes com identificação terão direito à gratuidade. Minha Madre mostra uma diretora de cinema dividida entre seus afazeres como cineasta e os problemas em casa. A Juventude, dois homens com quase 80 anos que recordam da juventude e a infância. As sessões acontecem às 18h e às 20h, com meia entrada para estudantes. E vamos voltar a falar sobre o aniversário da TV Nazaré e vamos conhecer também como a TV Nazaré é recebida pela população paraense. Dona Tereza acompanhou a TV Nazaré desde o começo do projeto. Ela faz parte da rede de colaboradores da Fundação, A Família Nazaré, e viu a emissora católica ser criada. Eu comecei participando da Família Nazaré desde o Tijolinho para a Torre da Rádio. A Rádio, então, sempre vim aqui, toda semana. Eu vim também fazer pagamento, depois passei a contribuir. Desde o comecinho. Uma parcela pequena, mas sempre de coração. Sua relação com a TV Nazaré é de muito mais que uma mera telespectadora. A rede Nazaré de televisão é parte de sua rotina. Faço questão de não perder as missas, o terço antes. E também a conversa com o meu povo, que é com o Dom Carlos. Por sinal, eu pedi para o Dom Carlos dar a bênção. E desde o dia que eu pedi para ele abençoar, ele abençoou. E no final do programa dele, ele abençoou. Fiquei muito agradecida, falei com ele, agradeceu. Na casa da Dona Maria, a televisão também fica ligada o dia inteiro na TV Nazaré. Ela faz questão de acompanhar diariamente a programação dos veículos católicos da Arquidiocese de Belém. Eu gosto de assistir todas as programações da TV Nazaré. A começar do Dom Carlos, do Biselete, depois eu vou para a Palavra de Vida Eterna, depois vou para o terço, depois eu vou para a conversa com o meu povo, depois a celebração da missa. Após a celebração da missa, eu fecho a televisão e ligo o meu rádio. Na cozinha, eu vou fazer meus deveres de casa. Aí eu amo o dia todinho, aí assisto o Terço da Misericórdia, três horas no rádio. E aí, quando é a tarde, eu saio para a igreja, nos dias que eu vou trabalhar, eu saio para a paróquia. Aí, quando é a noite, eu chego, ligo de novo a televisão, assisto o jornal da TV Nazaré e as outras programações até a hora que bate o sono. Para os telespectadores, o diferencial da TV é a programação educativa e evangelizadora. O que eu gosto mesmo é o Terço da Misericórdia e dia de terça-feira, novembro, eu pego socorro. E aos domingos, quando eu vou à missa, eu assisto à missa, durante a semana. E tem os artesanatos que eu gosto, que eu gosto de trabalhar com artesanatos. E tem sempre uma programação boa, né? E tem muitas palavras que a gente ouve, dos assalismos, as coisas são boas. Tudo que passa para a gente, né, católicos e outros povos, estão precisando, né, de muitas palavras boas. E tem na nossa TV Nazaré. Então, eu assisto muitas missas e o Terço da Misericórdia. Ela ensina muitas coisas boas, tira muita gente, né, que muitas vezes, com a palavra de Deus, né, que fica levando a toda criatura, muitas pessoas se convertem. E segue o caminho de Deus. Quem também é um telespectador assíduo é o Hildo Alberto Matias. Na sua casa, a hora de assistir à TV Nazaré, é o momento de reunir toda a família. Na TV, a minha família gosta de assistir quase tudo, principalmente as missas, a conversa com o meu povo, com o Dom Alberto, palavra de vida eterna, janela aberta. Praticamente quase todas as programações da TV Nazaré, lá em casa, a minha família assiste. Então, é um bem que nos faz bem. Para nós que somos católicos, é muito importante ter uma TV como essa na nossa vida, para que possa levar amor, felicidade e paz a todas as famílias. Desde sua fundação, a emissora abre espaço para que os telespectadores participem e interajam com a programação. Hoje, eles deixam um recado de parabéns para a TV Nazaré. Ela está de parabéns. Eu espero, tenho fé em Deus, que continue trazendo mensagem para todos nós, católicos e não católicos, e que está de parabéns mesmo à Fundação Nazaré de Comunicação. Eu parabenizo a TV Nazaré por tudo o que ela faz, porque ela faz de bom para nós que somos católicos e para nossas famílias e de tudo o que, desde quando iniciou com a fundação, que foi o Dom Vicente Zico e o Dom Veselet, que nós viemos acompanhando. É muito bom porque nos traz muita informação, muita paz, muita tranquilidade e muita alegria. Eu gostaria que todas as famílias pudessem assistir essa TV que é muito importante para a nossa vida. Feliz aniversário para a TV Nazaré. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri